Vai nos levar até a saber qual será o próximo minigame, quem sabe Quem sabe ganhar moedas, quem sabe ganhar gemas E nós vamos em busca aqui hoje, para encontrar essa caça ao tesouro A caça ao tesouro que eu lançar Fala galerinha, beleza Aqui na quem fala, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal E galerinha, no vídeo de hoje, o Kirin está muito, muito, muito feliz Porque é o seguinte galera, hoje nós temos spoilers da nova atualização do PKXD galera É isso, spoilers reais e ultra secretos e legais Que a desenvolvedora do PKXD, que é a amiga do Kirin, traz aqui para vocês Porém pessoal, dessa vez, diferente dos outros spoilers Ela não deu apenas um spoiler galera Ela nos lançou também um desafio E esse desafio vai ser, vai poder ser desvendado por vocês inscritos também Que assistem e que jogam bastante PKXD E por nós que somos youtubers e criadores do PKXD galera É isso, eu já vou explicar para vocês certinho como é que funciona isso Mas antes eu tenho um baita de um desafio do like para fazer com vocês Eu quero ver quem consegue deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho Antes do Kirin entrar no Robozão galera Porque como vocês viram aí no título Essa próxima atualização foi confirmada E é totalmente, é certo galera Ela vai ser uma atualização do Robozão com minigames novos pessoal Então, quando eu disser valendo Vocês deixam o like, se inscrevam no canal e ativam o sininho Porque não for inscrito, beleza? Dole uma, dole duas, dole três e tá valendo! Vamos lá, o Kirin está chegando no Robozão Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque acabou! Quem conseguiu deixar o like, conseguiu Quem não conseguiu, não tem problema galera Vão ter mais vídeos aqui no canal do Kirin É só você se inscrever e ativar o sininho aí Que no próximo vídeo tem mais desafio do like E você pode dar o like e ganhar, beleza? Se você conseguiu, comenta aí no campo dos comentários Eu consegui que o Kirin ia dar um coração pra você, beleza? E ó, se você quer saber tudo sobre essa nova atualização aqui do Robozão Já se inscreve também aí, não perde nenhum vídeo Porque o Kirin ia falar sobre tudo aqui Inclusive no vídeo de hoje galera Eu vou mostrar pra vocês as imagens do Robozão novo E nós vamos em busca do desafio que foi lançado Porque galera, eu vou mostrar dessa vez pra vocês Um print do e-mail que a gente recebeu Da desenvolvedora do PK-SD, tá galera? E vou falar do desafio que eles falaram Eles vão fazer uma caça ao tesouro nesse spoiler galera É isso mesmo Então, vamos aos poucos Vamos colocar as coisas nos eixos Então ó, no print aí, da primeira parte Eles falam assim aí ó Bem-vindo ao programa PK-SD Creator Aí eles falam assim ó O Robozão está em obras Por que será? Fiquem de olhos abertos e espalhem por aí essa novidade Então nós youtubers já estamos anunciando pra vocês E falando que existe uma nova, a próxima atualização Que vai ser o Robozão Galera, é isso mesmo O Robozão vai ser Ele já está em construção E vai ter a próxima atualização Mas isso eu vou falar mais em outro vídeo Porque o que eu mais quero falar É essa parte do print que está aparecendo pra vocês aí na tela Aliás, para acompanhar tudo o que vai acontecer Fiquem ligados que durante a próxima semana Nosso Instagram oficial Vamos iniciar uma caça ao tesouro Para que todos possam descobrir Mais informações sobre o que irá acontecer Aguardem e preparem seus seguidores Para acompanharem por lá Então galera É o seguinte mano Uma caça ao tesouro Foi lançada aqui no PK-SD Ou seja Vai ter um super Pode já estar nesse momento Tendo um super tesouro secreto Aqui no Robozão galera É isso mesmo Pode estar nesse momento Tendo um tesouro secreto Aqui em qualquer lugar do PK-SD Que nos dê uma pista Sobre a próxima atualização Ou seja Pode ser que a gente possa encontrar Nesse vídeo aqui de hoje A pista que vai nos levar Até a saber Qual será o próximo minigame Quem sabe Quem sabe ganhar moedas Quem sabe ganhar gemas E nós vamos em busca Aqui hoje Para encontrar Essa caça ao tesouro A caça ao tesouro foi lançada Então você tem que ficar muito atento Lá no Instagram deles Porque eles vão anunciar tudo por lá E vão dar muitas dicas galera Então já vamos é claro Começar essa caça ao tesouro Aqui no Robozão Deixa eu ir ali pegar O meu energético galera Deixa eu vir aqui O Rebate está um pouco nervoso comigo Não fica nervoso comigo não O Kirinha está só Procurando aqui O novo baú secreto Ou sei lá Tesouro secreto Que eles estão lançando Porque eu estou muito animado E eu quero muito Encontrar esse tesouro galera Então vamos dar uma olhada aqui Embaixo das mãos Do Robozão Vamos ver se aqui Dá certo Vamos ver Olha galera A gente tem que fazer Tudo que a gente pode Inclusive pessoal Eu vou usar Aquela super técnica Que o Kirinha já conhece Para procurar Que vocês aqui do canal Já conhecem Para procurar esse tesouro E qual técnica que é essa? A técnica do chat Eu vou mostrar para quem não sabe Vamos supor que vocês Queiram vir aqui no Juicy Vou mostrar para vocês Aqui no Juicy Como é que funciona Essa técnica E vocês aí de casa Também podem usar Essa técnica Para procurar Esse tesouro secreto E se vocês encontrarem galera Marca o Kirinha aí No Instagram Meu Instagram é Kiria Vinicius Sempre aparece no início do vídeo Aí meu Instagram Beleza Manda uma foto lá Para o Kirinha Que o Kirinha mostra Aqui no canal Beleza Ou também pode comentar Aí no campo dos comentários Que o Kirinha vai ver E vai trazer no próximo vídeo Beleza Lembrando que Vão ter mais vídeos Sobre essa próxima atualização Sobre mistérios e segredos E tudo sobre ela Vocês vão acompanhar aqui Então como é que funciona Esse bug galera Você chega aqui por exemplo Na frente do Juicy E você apertando no chat E colocando aqui Para o lado dele Você consegue ver O que é que tem Dentro dele galera Então isso é uma ferramenta Muito legal É um bug muito bom Que a gente pode achar Usar né Para achar Essa nova Esse novo Caça ao tesouro O tesouro secreto Que está aqui no PKXD Ou que vai chegar ainda Mas nós temos que conferir Então vamos dar uma olhada Nas mãos dele Porque tem muita coisa Envolvendo o mistério Nesse robôzão pessoal Deixa eu clicar aqui Vamos ver dentro da mão dele Pera aí galera Eu não consigo Eu não consigo ver O que tem aqui dentro Como assim Pera aí Porque galera Eu já fiz o teste Eu já vim aqui Atrás do robôzão E aqui Eu já fiz esse teste Aqui e dá para ver O que tem dentro do robôzão Dá para a gente ver O que tem dentro dele Só que parece Ao que parece Nas mãos A gente não consegue fazer isso Não fica transparente Igual fica ali Vamos ver isso galera Vamos ver isso agora Aqui vamos testar de novo Bom aqui ficou transparente Vamos ver se a gente consegue Ver aqui o braço dele Que é preto Essa parte preta aqui Tá ficando invisível Agora vamos entrar aqui Bem no meio da mão dele Vamos entrar aqui bem no meio Vamos ver se a gente acha alguma coisa Galera Olha que estranho A mão dele É a única parte Do robôzão Do PK-XD Que a gente não consegue Ficar invisível Não fica invisível Nem com Nem com o chat Agora ficou Agora ficou um pouco Mas aqui é a parte do braço ainda Eu quero na parte da mão Na mão não fica galera Meu Deus Pera Pera aí Talvez tenha alguma coisa aqui Talvez tenha alguma coisa aqui Na mão galera E é o seguinte Agora mano É O negócio é louco Eu vou mostrar pra vocês agora Imagens Que nós recebemos aí E por que que eu tô Focando muito ali na mão Porque olha só Essas imagens Que nós recebemos Primeiro tem a imagem aí É Vou mostrar pra vocês A imagem da mão dele Olha só galera Vocês viram Que tem essa máquina aí Esse robôzinho Se você quer ver todas as imagens Os spoilers Vem mais tarde No vídeo que vai sair mais tarde Hoje aqui no canal Que eu queria Pra mostrar todas as imagens Mas no vídeo de hoje Eu quero focar nessa imagem aí Tem um ajudante Uma maquininha Um mini robôzinho Trabalhando na mão Ele tá trabalhando Nessa mão aqui Do robôzão galera Ele trabalha Na mão É a mão direita Do robôzão Na mão esquerda Do robôzão Perdão Ele tá trabalhando Bem aqui galera Ele tá bem nessa posição aqui E é curioso galera Que bem nessa parte Onde ele está trabalhando O Kirinha não consegue Não consegue ver o que tem Dentro dela Eu não consigo Então existem Grandes chances Grandes chances mesmo De que A nova O tesouro secreto Dessa caça ao tesouro Esteja aqui dentro Dessa mão De alguma forma Ou então pode estar Em qualquer outro lugar Do PKXD Mas olha Se a gente observar bem a imagem Vou colocar mais uma vez Ela pra vocês A gente vê que tem Três fios Um fio rosa Um fio azul E um fio verde E dá pra perceber Que o braço dele Tá separado Tá meio separado Então ele tá fazendo Uma obra ali Só que tem uma parte Galera Na lateral Bem na lateral aí Que é a parte Laranja dele Que tá aberta Ou seja Ele abriu Essa parte aqui Essa parte aqui De cima da mão Ele abriu E ele tá fazendo Alguma operação aqui Existem boatos Que aqui pode ser Uma porta Do minigame novo E que cada mão dele Vai ser uma porta Para novos minigames Ou então Pode ter algo a ver Com essa caça do tesouro E aí É que tá A parte onde entra Vocês galera Vocês tem que ajudar O Kirinha comentando E procurando Isso daqui Lembrando que assim Que eles postarem Alguma coisa Lá no Instagram deles O Kirinha vai trazer Em primeira mão Pra todos vocês Beleza Então pode ficar tranquilo Eu acabei pegando O energético Que nem utilizei Então agora Só pra gente Finalizar o vídeo aqui E ver se não tem nada Eu vou lá na parte de cima E vou tentar usar O bug do chat Pera aí Deixa eu pular aqui Tem que pular pra cá Ai não Não deu certo Pera aí Vamos subir aqui Boa Boa Beleza Boa Fechou Agora sobe aqui Ó Dá pra usar o bug do chat Aqui na cabeça do robozão Dá Ó A gente vê Consegue ver lá dentro Inclusive Tá vendo o Johnny Ali em cima Beleza Então galera O negócio tá estranho Naquela mão ali E é naquela mão Que a gente recebeu A foto aqui Então galera Se vocês querem Todos os spoilers Os spoilers exclusivos E mais tops Espero o próximo vídeo Inclusive Sobre a data de lançamento Galera É isso mesmo A data de lançamento O Kirinha vai falar sobre No próximo vídeo Mais tarde Então ó Se inscreve Ativa o sininho Manda pra todos os seus amigos Cinco e meia da tarde Saiu o próximo vídeo Beleza E comenta aí No campo dos comentários O que é que vocês acham Dessa mão aqui Dessa caça ao tesouro E todas as novidades O Kirinha traz aqui no canal Assim que sair Beleza Então muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Se você gostou Não se esquece De deixar muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho Se você não for inscrito É nóis Valeu Tamo junto E falou E ativa o sininho